Eu acho que o último mês e meio teve tanta coisa que parece, na verdade, que foram no mínimo uns três meses que eu fiquei aqui. Eu acho que essas pessoas perdem um pouco de espaço na minha vida. A experiência é outra, mas me surpreendeu muito. Eu acho que eu tinha expectativas muito baixas em relação a mim mesma. Oi, meu povo lindo e amado, como vocês estão? Então, hoje vai ser aquele papo gostoso de reflexão sobre a vida, sobre escolha, sobre morar fora que vocês tanto gostam. E eu vou falar porque eu estou indo embora da Alemanha nesse momento. Então, tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Pega seu chazinho, seu café, liga aí a esteira. Tem umas irmãs que falaram que me assistem quando estão na academia e bora bater esse papo. Desde que eu comecei a criar conteúdo na internet, eu percebi que eu não era aquela criadora que consegue fazer mistério. Aquela criadora de conteúdo que, do nada, tipo, nossa, estou aqui, estou ali. Quando isso acontece no meu canal, que, assim, do nada estou em uma outra cidade, não sei o quê, é porque realmente não deu tempo de eu contar. Porque realmente a coisa foi muito espontânea. Enfim, eu sou a famosa boca de sacola. O que eu conto, eu conto. Tem muita coisa que, claro, eu escolho não compartilhar aqui, porque é uma vida, é complexa a internet, envolve outras pessoas. Escolhas pessoais, mas eu gosto de ir compartilhando as minhas escolhas de mudança e compartilhando todo esse processo com vocês. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a minha volta para o Brasil, por que eu estou voltando, o que vai acontecer. Alguns vídeos para trás, eu falei sobre meus planos. E aí, um ou outro vídeo, depois desse, né, antes desse que eu estou postando, tiveram algumas perguntas que eu respondi nesse vídeo sobre planos. Quais são os meus planos para o futuro? Está na playlist Temporada Alemanha. Dá uma olhada lá. Vamos falar sobre essa minha temporada, a finalização dessa minha temporada Alemanha, que foi curta, foi mais curta do que eu planejava. Esse é um ponto. Eu planejava ficar mais aqui, eu estou decidindo ir embora antes. E o resultado do meu laboratório, do meu estudo, que eu falei também no primeiro vídeo da temporada Alemanha, que eu respondo. O título do vídeo é o que eu vim fazer na Alemanha. E eu falo sobre a minha ideia, por que eu vim para cá e o que é o estudo. Então, assisti lá antes de assistir esse. Eu acho que o último mês e meio teve tanta coisa que parece, na verdade, que foram, no mínimo, uns três meses que eu fiquei aqui. Eu tinha essa intenção de vir para a Alemanha e sentir as coisas. Eu tinha muita gente que eu queria rever, eu tinha lugares que eu queria revisitar. Sensações também, sabe? Estar aqui no país, ir ao supermercado, lidar com algumas burocracias, estar com as pessoas no bar, na roda de amigos, no parque, não sei o quê. E sentir um pouco dessa vivência alemã de novo, porque a minha primeira experiência foi em 2017 para 2018. Então, faz muito tempo. E, como eu falei no outro vídeo, é que eu mudei muito. E eu queria experienciar a Alemanha pelos olhos, pela perspectiva dessa marina de 2023, que é uma marina muito diferente da 2017. Então, os meus receios eram de que, talvez, coisas que eu gostava, coisas que eu achava legal, coisas que eu achava bonitas e que eu vislumbrava em 2017 e 2018, eu tenho uma visão completamente diferente hoje, né? Então, até teve um vídeo que eu falei aqui sobre estereótipos e sobre as alemãs não usarem muita maquiagem, né? Assim, nacionalmente não é o tipo. E eu, naquela época, achei aquilo lindo, achei aquilo, tipo, nossa, que legal, tem muito menos padrão de beleza, tem muito menos expressão estética. E não é verdade, né? Então, naquela época, eu tinha uma cabeça de 22 anos, um estudo de 22 anos, uma vivência de 22 anos. E, hoje em dia, eu tenho uma vivência de 30, uma cabeça de 30, um estudo de 30. As coisas mudam, as perspectivas mudam, né? As lentes pelas quais você enxerga o mundo mudam. Então, eu tenho reparado cada vez mais, né? Eu tenho uma coisa que, um ditado em inglês, que é Ignorance is a bliss. Que significa, a ignorância é a bliss. É tipo, é uma, não é uma brisa, mas é tipo assim, é uma delícia, sabe? É uma coisa fresca, porque não saber as coisas é refrescante. Enfim, é que assim, é mais gostoso, em muitos momentos, você ser ignorante sobre um assunto. Porque a vida fica mais leve, a vida fica mais fácil. Imagina, né? Agora que a gente tá passando no mundo, que a gente tá vendo o que tá acontecendo no Oriente Médio e toda a história. E, assim, isso não é de hoje, não é de agora. São 80 anos, né? Que tem esse conflito e não sei o quê. Imagina não saber. Imagina ser uma pessoa ignorante ao mundo. Tem um nível de paz, mas são escolhas. Apesar de ser muito difícil saber do mundo, entender e se inteirar e ler notícias. E isso no âmbito, né? Do seu círculo pessoal, quanto o âmbito mundial. Então, saber sobre relacionamento, o que é um relacionamento abusivo. Imagina quebrar aquela imagem do relacionamento que você teve e ver que, na verdade, a pessoa tava te manipulando. Uma amizade que você achava que era uma amizade super legal e você vê que é uma amizade super tóxica. Porque você começa a estudar e ler mais sobre psicologia e começa a entender o narcisismo. Então, assim, foi um... Os últimos anos, desde que eu morei aqui na Alemanha, eu passei por muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Eu amadureci muito em vários aspectos. E eu imaginei que a experiência ia ser outra. E de ter feito, gente, a experiência é outra. Mas me surpreendeu muito. Eu acho que eu tinha expectativas muito baixas em relação a mim mesma. Os meus medos eram das coisas terem mudado. E eu não me enxerguei como, assim, tudo bem, as coisas vão mudar. Mas eu também mudei e eu também vou lidar de uma forma diferente. Eu não vou simplesmente ficar desolada, tipo, nossa, mudou. Essa amizade mudou, esse relacionamento mudou. Essa minha visão sobre tal coisa mudou. E meu mundo caiu, Maísa, né? Meu mundo caiu. E isso foi o mais impressionante pra mim. Porque eu não tinha fé. Não tinha pensado que, assim, tá, eu vou lidar. E eu vou resolver e eu vou conseguir calibrar as minhas emoções em relação a isso. Eu acho que o calibre de emoções, né? De, por exemplo, você ter uma decepção grande e aquilo te devastar. Aquilo, tipo, meu mundo caiu e acabou e é isso. E o sofrimento, ele ser longo e não sei o quê. Eu acho que poder calibrar as emoções foi uma coisa que eu sempre busquei. Porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Eu sou uma pessoa que chora, gente. Como é que chora? Meu Deus, como eu choro. Eu choro por tudo. Então, eu tenho essa coisa de exteriorizar. Eu sou uma pessoa que sofre. Eu sou uma pessoa que fica triste. E não sei o quê. Assim, eu tenho isso. Eu sempre fui muito emocional. E isso sempre foi uma dificuldade pra mim. Por mais que é uma coisa que eu abraço e aceito. Tipo, eu sou uma pessoa emocional. Eu sou uma pessoa que, né? Tem essa reação. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, dramática. Numa coisa negativa. Então, eu já passei pelo processo de aceitação no sentido de que, tipo, tá, eu sou esse tipo de pessoa mais emocional. Eu gosto de sentir. Eu sinto. Eu não sei o quê. Porém, tinha um lado que me prejudicava. Que era o sofrimento muito alongado. Eu tinha essa coisa de, ai, ficava triste. Não sei o quê. Não sei o quê lá. E eu cheguei aqui, para minha surpresa, o país tá ótimo, gente. A cultura tá ótima. Tipo assim, a minha visão não mudou muito. Então, eu sei que tem muita gente ranziza na rua. Eu sei que a burocracia é um pouco chata. Eu sei que tem as regrinhas de ser aquilo que tem que seguir. Mas eu também sei que as coisas se resolvem. Que tem regra pra tudo. Então, tem um passo a passo. A minha memória e a minha lembrança, né, assim, lidando com o país no geral, deu certo. Eu falei, não. Beleza. Vai ter um outro pontinho sobre isso no fim do vídeo, que é porque eu tô indo embora agora, mas eu volto. Então, calma. Primeiro esse parâmetro cultural. Pra mim, eu falei assim, tá, eu consigo lidar com isso. I can deal with that. Ponto. E aí, tiveram várias outras coisas pessoais, né, então, com amigos, com relacionamentos antigos, com pessoas que eu conheço há muito tempo. E não foi uma, duas, tipo assim, foram várias pessoas, sabe? Eu revi muita gente do meu passado. Eu acho que eu revi umas oito, dez pessoas, assim, do meu passado. E algumas dessas pessoas me decepcionaram muito. E algumas dessas pessoas me surpreenderam. E, pra mim, o que mais me surpreendeu foi a maneira que eu lidei com essa decepção. Que não teve arraso. Eu não fiquei arrasada em nenhum momento. Eu fiquei irritada, em algumas maneiras. Mas, eu senti tanto orgulho de mim, gente, porque isso é uma dificuldade, assim, muito grande em mim. E aí, poder ver e sentir que isso mudou, que teve um shift. Hoje mesmo foi um dia que eu acordei e vi um negócio, assim, que eu fiquei, nossa, gente, pelo amor de Deus, eu tô muito cansada. E aí, a pessoa tá, tipo, eu tenho muita coisa pra fazer. E aí, tá tomando no bar até duas horas da manhã. Ai. E esse tipo de coisa me incomodou e me decepcionou muito também. Porque eu falei assim, nossa, essa pessoa que eu achei que era uma pessoa madura, que era uma pessoa, né, que eu admirava até em vários pontos. Você meio que tem um... Você brocha um pouco, né? Não gosto dessa palavra. Mas você se decepciona. Você fica meio, nossa, é... Acho que não é tudo aquilo, né? Tipo, a pessoa, nossa, tá... Coisas, assim, que não tem motivo. É por falta, realmente, de prioridade das pessoas. São escolhas que você vai crescendo e as pessoas vão se diferenciando e não sei o quê. E aí, vem o meu sentimento de, tipo assim, hum, talvez essa seja uma amizade que não faz mais tanto sentido pra mim. E são amizades que eu tô falando, gente, de oito anos, de sete anos. Tipo, são amizades de longas datas. E claro que isso pode ser uma fase também, tá? Eu não sou essa pessoa, tipo assim, ah, terminou a amizade, nunca mais fala. Mas já tiveram muitas amizades que teve uma fase da vida, amizades assim, né? Tipo, de década. Uma fase da vida que não tava batendo as coisas. Tanto da pessoa já ter amadurecido antes de mim. Tipo, teve fase nos meus 25. Que eu me afastei de muita gente porque eu tava na minha época de 25, não, 22, né? Que foi quando eu vim pra Alemanha. Minha época de balada, minha época de rolê, minha época de macho, minha época de, tipo, ai, sabe? E eu tava vivendo essa época de me preocupar mais em estar no rolê do que acordar e tomar conta das minhas coisas. Era outra cabeça. E aí tinha pessoas que já estavam em outra fase. E aí eram fases que não tinha a ver amizade. E que eu não percebia na época. E agora os papéis reversos. Tipo, eu tô vendo. Eu acho que essas pessoas perdem um pouco de espaço na minha vida. Porque eu tô com outra cabeça, outra fase. E é triste, por um lado, você pensar, tipo, Pô, uma amizade de tanto tempo. Que eu gosto da pessoa. Não quer dizer que eu, tipo, por achar que a pessoa tá em uma fase que não tem espaço na minha vida, não significa que eu não goste da pessoa. Não significa que eu, tipo, nossa, quero que... Não, não tem isso. Mas tem um certo desapontamento. Tipo, putz, parece que realmente no momento não é uma amizade que tem espaço dentro da minha vida. Dentro da minha rotina. Porque eu tenho outros objetivos. E você tá com essa pessoa tanto tempo perto de você. Isso atrapalha, né? A sua rotina, as suas escolhas. Tá com aquela energia, aquela coisa de uma pessoa que tá... Uma cabeça completamente diferente da sua, sabe? Que não tá focado no trabalho, na academia, no juntar dinheiro, no, tipo, sabe? Na organização financeira. Pessoa que tá assim... E eu não tô assim, entendeu? Então, eu passei por todos esses momentos nesse último mês. De perceber, de falar, meu Deus, não tem espaço pra isso na minha vida. De falar, poxa, mas então eu perdi uma amizade importante. E de equilibrar as minhas emoções. E foi um processo muito rápido e muito fácil. Não foi um processo sofrido de falar assim... No momento, não tem espaço. No momento, não vou abrir espaço. Não vou acomodar esse comportamento, essa pessoa na minha vida. Porque minha escolha, né? Minha vida é a minha prioridade. As minhas prioridades são minhas prioridades, né? Suas prioridades são suas prioridades. Mas eu não vou mudar as minhas escolhas, né? Pra acomodar uma pessoa que, na minha visão, não tá no mesmo... Com os mesmos objetivos. E essa coisa de poder... De poder equilibrar as emoções. E não, tipo, ter um sofrimento. E não ter que, tipo, ter uma briga. De falar assim... Meu Deus, você é muito responsável. Você é muito imatura. Você é muito nananã. Sabe? De poder simplesmente olhar e falar assim... Tá, isso não me serve no momento. Quem sabe daqui a uns anos a pessoa tá numa fase melhor. Porque a pessoa também... Às vezes tá numa fase mais difícil da vida, entendeu? Tá numa fase que quer meter o f*** em si mesmo. Mas o que me incomoda é reclamar disso. Reclamar do momento que tá na vida. E aí eu venho observar todo dia a pessoa escolhendo continuar aquela bagunça, sabe? Os trabalhos todos atrasados. Acaso uma bagunça. Não fez o supermercado. Aí não sei o que. Aí reclama que tem comendo fora, mas em vez de fazer o supermercado, foi pro rolê. Sabe? Assim... E aí eu consegui regular as minhas emoções nesse cenário. E pra mim isso foi uma grande conquista. Pra mim isso foi uma coisa que eu não esperava. Pra mim isso foi o melhor resultado do estudo. Que foi eu poder olhar e falar assim... Cara, eu consigo lidar. Hoje eu consigo lidar. E sete anos atrás, né? Quando eu vim pra cá pela primeira vez. Quando eu cheguei aqui. Eu não conseguia lidar de jeito nenhum. Tipo, tudo foi muito dramático. Tudo foi muito dramático. Tudo foi muito... Meu Deus do céu. Tudo era... Nossa, só de lembrar, gente. Me dá uma preguiça. E poder olhar e falar assim... Cara, teve resultado esses últimos sete anos? Sabe? E essa foi a primeira vez. Porque assim, não foi que nos últimos sete anos eu não lidei com nenhum drama. Com nada. Com pessoas. Eu estava fazendo o trabalho de melhorar isso. De aprender a regular as minhas emoções. De aprender a lidar com decepção. Isso não virar o fim do mundo. E hoje... Hoje... Eu percebi como eu consegui regular a minha emoção. Numa coisa que foi muito assim, tipo... Me veio um sentimento assim de... Poxa vida! Poxa vida! Pra não falar um palavrão aqui. E aí eu escrevi no meu diário. Que é um... É um hábito que eu tenho que me ajuda muito a regular as emoções. Então pra quem vai pedir dicas... Marina! Anos de diário. Anos de diário. Tem várias outras coisas também. Mais terapia. Mas o diário é uma coisa que assim... Cientificamente comprovado, gente. É verdade. Ciência da Felicidade fala sobre a prática de escrever no diário. Como isso te ajuda a regular suas emoções. E foi isso. Eu fiquei... Poxa vida! E aí pensei que isso ia estragar meu dia, sabe? Foi logo cedo. Nossa, vai estragar meu dia, não sei o quê. Gente, eu escrevi no diário e aí eu tirei algumas conclusões, assim, sabe? Tipo, meu, essa pessoa é assim e não tem nada a ver comigo. E eu não preciso disso na minha vida. Eu tô livre pra fazer as minhas escolhas. E é uma escolha minha se eu abro espaço pra isso na minha vida ou não. Então, perfeito! Então, não tem tipo drama, sabe? E pra mim... Eu terminei de escrever e eu falei... Aí eu voltei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar. Aí eu já tava com um sentimento de alívio. Aí eu falei... Uai, mas isso não acontece assim tão fácil. E aí eu tava com esse vídeo pra gravar, o roteiro aberto já era... Na verdade, já tava programado pra gravar isso hoje, né? Que o tema era isso. Por que eu não vou ficar na Alemanha? Tô indo embora. Foi o momento perfeito, gente. E a conclusão e tudo. E eu percebendo isso. E, cara, tudo que eu tenho a dizer é como é bom crescer. Como é bom amadurecer. Eu tive muitos full circle moments, né? Nesse último mês. Que é tipo assim, momento de ciclo completo. Fechou o ciclo inteiro. Eu fechei muitos ciclos. E não foi no sentido de, tipo, aquela coisa... Poxa vida! Um ciclo que se encerra. Uma tristeza. Pra mim foi quase um processo de cura. De eu poder fechar essas feridas. Porque tinha muitas feridas abertas. sobre essa minha fase da Alemanha. Porque, como eu falei, teve muito drama. Foi o início da minha vida aqui fora. Foi não sei o quê. Foi um ano muito intenso. E foi o que desencadeou todos os meus outros intercâmbios. A minha vida nômade. Tipo assim, foi o primeiro passo, né? Foi o início do círculo. E aí eu senti que eu fechei tantas feridas. Tantas coisas que estavam mal resolvidas. Gente, eu tô numa paz. Eu estou numa paz. Só por Deus. Então, teve esse aprendizado gigantesco. Que eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. Poder trocar essa ideia com vocês, né? Nos comentários. Poder conversar sobre isso. Eu acho que isso... Quem tem acompanhado todos os vídeos, né? Desde no início do ano. Quem me acompanhou, pelo menos desde o início do ano. Que foi quando eu fui pro Chile. Que eu passei por uma mentoria de carreira. Que eu dei uma acordada pra vida, assim, sabe? Tipo, gente... Isso era na minha vida pessoal também. Porque o profissional e o pessoal, eles tão assim, né? A gente tenta separar, mas nós somos um ser. E sabe aquele meme da Rita Lee que ela fala... Ai, ela é tão galera. Ela é tão legal. Ah! Eu sinto que essa foi a minha maior transformação, sabe? Nesse ano de 2023. Porque eu talvez sentia que, assim... Principalmente trabalhando com o público, com a internet. Você precisa ser a legal. Você precisa ser a galera. Só que isso... Eu tô sendo... Tô abrindo bem meu coração aqui, tá, gente? Mas é só porque agora é uma coisa que eu vejo que já está curada dentro de mim. Isso transbordava pra minha vida pessoal. Que eu tinha que ser a galera. Eu tinha que ser a legal. A que aceita. Que fala... Tá tudo bem, brother. Pisou em mim. Sabe? Macetou. Não, macetou é uma coisa boa, né? Me esculachou. Sabe? Descontou todas as suas frustrações e seus problemas em mim. Ah, tem problema não. Porque eu sou tão legal. Eu sou tão galera. Pode jogar aqui nas minhas costinhas que eu aguento. Agora eu tô assim, ó. Ops. Acho que você colocou um negócio aqui nas minhas costas que não me pertence, meu amor. Que não tem nada a ver comigo. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Eu pensava assim, puxa, mas se eu me colocar nessa situação de novo, que seria tipo assim, ah, eu tive um trabalho assim, 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 que foi super tóxico, foi super problemático pra mim. Aí se eu achar outro trabalho, eu vou voltar a ter essa atitude submissa de não falar as coisas de não sei o que e vou cair de novo num relacionamento profissional tóxico. Foi só um exemplo básico aqui. Eu tinha muito esse medo, que nem, por exemplo, você tem um relacionamento amoroso, um namoro que você sai e fala, meu Deus, eu fui muito trouxa. Aí você tem medo de namorar de novo, porque você fala, se eu tiver com, sabe, será que o meu próximo namorado, eu vou ser trouxa de novo? Eu vou ser feita de trouxa de novo? Eu vou, será que eu vou conseguir me impor de verdade? Será que as coisas mudaram mesmo? Ou será que eu vou? Não sei se vocês estão entendendo, eu espero muito. Me contem aqui nos comentários. Sabe aquele medo de repetir os mesmos erros, apesar de ter visto, de ter percebido isso num relacionamento antigo, de quando ter novos relacionamentos, perceber que, e cair na mesma coisa, cair na mesma falácia, sabe? Eu tinha muito esse medo. Na verdade, continua sendo. Só que aqui foi a primeira vez que eu pude reviver coisas e eu pude reviver situações e pessoas. Eu vi como eu mudei. Não importa se o outro não mudou. Nossa, isso pra mim foi um negócio, assim, surreal, que pra mim não depende mais do outro. Se o outro mudou, se o outro melhorou, se o outro reconheceu. O que eu percebi foi, eu mudei e eu consigo hoje me impor e eu consigo navegar a relação de forma diferente. Então, esse foi o maior aprendizado de tudo. E agora, um recado rápido, porque eu já falei demais esse vídeo. Brasil. Agora, sobre por que eu tô indo embora, então, e não vou, tipo, continuar, mas volto pra Alemanha e essa coisa confusa. Eu tenho planos pro ano que vem aqui na Alemanha. Eu tenho planos, né? Quem não assistiu o vídeo, meus planos futuros, assiste, porque eu já falei bastante lá sobre os planos. Mas eu tô indo voltar pro Brasil pra passar o verão no Brasil. O maior problema que não tem como mudar na Alemanha é o inverno. O inverno aqui é muito difícil. Então, eu tinha esses últimos meses do ano que eu ainda tinha liberdade geográfica. Spoilers. Então, eu falei, cara, eu vou fugir do inverno, eu vou fugir do frio, eu vou pro Brasil, eu quero estar com a minha família, eu quero aproveitar o verão, tenho viagens marcadas no Brasil, alter e outras. Por que não aproveitar isso? Ah, mas então por que que você, se tipo, se o inverno é tão ruim, por que que você vai abrir mão disso por um tempo? E, gente, isso é papo pra outro vídeo, porque é um papo mais longo. Mas, tem um ditadinho que é assim, escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. A gente tem que tomar escolhas difíceis, sabe? Não tem como querer uma vida que a gente ame, uma vida, né, com tudo que a gente quer, do jeitinho que a gente quer, sem sacrifício, sem escolhas difíceis, sem desafios. A não ser que tu tenha nascido herdeira e com uma reserva de serotonina no teu corpo, porque tem coisa que nem o dinheiro resolve. A vida é assim, a gente tem que tomar decisões difíceis. Então, claro que eu gostaria de ficar viajando pra vários países, nem ter que trabalhar, ter que não sei o que, mas são realidades, entendeu? Então, no momento, esse é o plano. Eu sou uma pessoa que não tem medo de ralar, de ter que ralar pra conseguir as coisas. Porque eu acho que, sem esses sacrifícios, eu não ia ter conseguido chegar em nenhum lugar que eu cheguei, sabe? Tipo, eu também tive que abrir mão de muita coisa quando eu fui ser o pé pela primeira vez, quando eu fui pros Estados Unidos, quando eu voltei pro Brasil. Sempre foram escolhas difíceis, mas que foram me levando mais perto de uma realidade que eu gosto muito, que é a que eu vivo hoje. E a gente precisa pensar no futuro. Hoje está certo dessa maneira, mas será que vai ser pra sempre assim? Tem coisas que eu faço hoje que vão me cansar no futuro. E a gente precisa ter planos longevos, a gente precisa pensar em longevidade. Não pensar só no que tá dando certo agora, achando que a gente vai continuar a mesma as pessoas. Porque quando eu tinha 22 anos, que eu cheguei aqui, as minhas prioridades eram X. Hoje, elas são Y, completamente diferente. Então, se com 22 anos eu tivesse pensado que Ah, eu vou continuar vivendo a mesma vidinha que eu tenho hoje, porque eu vou ser pra sempre a mesma pessoa, eu ia chegar agora e tá infeliz. Que nem eu tenho visto várias pessoas que eu reencontrei, porque continuaram fazendo a mesma coisa. Tá infeliz, tá insatisfeita, não tem as coisas que quer, porque acreditou que ia continuar com a mesma mentalidade. Então, hoje eu tenho 30 com prioridades X, com 40 eu vou ter prioridade Z. Então, eu tenho que me preparar pra ter mais liberdade. Então, eu me planejo, eu tomo decisões pensando pra continuar tendo liberdade. E, às vezes, isso significa dar dois passos pra trás pra dar um pra frente. É isso. Pra quando eu chegar lá, eu também continuar bem, continuar realizada, continuar com oportunidades, continuar com um leque de oportunidades, de habilidades, de oportunidades. Eu falei três vezes, né? Porque eu acho que é isso que é mais importante, ter oportunidade de fazer as coisas. e não chegar com 40 e falar assim, nossa, eu queria estar fazendo coisas diferentes, mas eu passei os últimos 10 anos fazendo a mesma coisa. E agora eu não tenho repertório, eu não tenho networking, eu não tenho possibilidades. Porque eu fiquei fazendo a mesma coisa. Então, pra abrir novas portas, a gente precisa caminhar. Precisa fazer a caminhada. Então, não é fácil, mas são escolhas. No fim, vai dar tudo certo, porque, nossa, se eu tiver uma confirmação de que as coisas iam dar certo, foi hoje. que eu regulei minhas emoçõezinhas, falei, Marina, fica na paz, irmã. Eu falo pra mim mesma. Então, você que tá me assistindo, irmã, fica na paz, fica na paz. Faz o teu, concentra no teu, foca no teu, trilha o teu caminho, tenha seus objetivos, suas metas, sabe? Abre as suas portas. Força, com trabalho, com coisa, com maturidade, sem ficar nessa de tipo, ai, como que faz, nananã, e não abrir um Google, não pesquisar o negócio, bora. Se mexer. Falando, que eu não quero as irmãs aqui, tudo tipo, encostada, falando, ai, nossa, queria tanto, mas é tão difícil. Bora, minha irmã, bora. Bora, 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 bora. É isso, gente. Um mega beijo pra vocês, obrigada por todo o carinho, pela troca, e até a próxima. Tchau.